A gente começa o programa de hoje falando sobre o reajuste de 25% no valor da passagem de ônibus do transporte intermunicipal na região metropolitana aqui de Terezinha. Que esse assunto foi pauta de uma audiência pública entre passageiros, sociedade civil, a classe trabalhadora e os parlamentares. Esse debate foi realizado na manhã de hoje e os deputados argumentam que as leis municipais de transporte não trouxeram benefícios aos passageiros. O Emanuel Pereira esteve lá e traz as informações agora. Pedro é aluno da rede estadual de ensino da cidade de Autos, a 38 quilômetros de Terezinha. Frequentemente, o rapaz de 19 anos precisa usar o transporte intermunicipal para vir à capital. Ele também relata que familiares sempre vêm à cidade para tratar da saúde. Com o aumento do valor das passagens, a locomoção se tornou muito onerosa. A gente mesmo é estudante que quer fazer um curso em Terezinha ou algo do tipo, acaba que fica complicado porque vai gastar muito. E acaba daquela economia que você ia fazer para comprar uma medicação ou alguma despesa de casa, acaba que vai gastar mais e não vai sobrar aquela economia que você tinha que fazer todo mês. Histórias semelhantes à de Pedro também ocorrem em Demerval Lobão, Campo Maior, União e José de Freitas. Desde fevereiro de 2024, os passageiros sofrem com reajuste de 25% da tarifa. Membros das sociedades civis organizadas dessas cidades consideram os valores abusivos. A passagem já está de 15 reais, é de União, mas se você pegar o pessoal que vem de Miguel Alves, ela é 40 reais só para vir. Para ir e vir, você vai pagar 80 reais. Agora pensa para pessoas que vêm fazer consultas, exames, ou trabalhar o seu pai de família que vem, a mãe de família que vem trabalhar nas casas de família para sustentar a sua casa. Diante dessa situação controversa, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Parlamentares e representantes da sociedade civil e de sindicatos lotaram o Cine Teatro da Alep para questionar a legalidade do reajuste. Também foram discutidas pautas, como a qualidade do transporte e a realização de licitações para a prestação do serviço. Existe uma lei que rege o transporte da Grande Teresina, que nós vamos agora debater na audiência pública e procurar entender se realmente está sendo cumprido aquilo que está na lei. Eu acho que não. O deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, foi um dos requerentes da audiência. O parlamentar argumenta que as leis municipais de transporte não trouxeram benefícios aos passageiros. Quais são os índices que de fato são legais, que são pertinentes? Aqui já teve portaria que usou os índices adotados pela ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Esse agora usou o IPCA, já teve outro que usou a inflação. Então, acho que não dá para ficar com essa... cada vez é um índice diferente. Então, a lei tem que fixar o que é razoável, se aquilo é compatível com a capacidade, inclusive com os reajustes salariais, não só dos trabalhadores do sistema, do setor de transporte, mas também da população e como é que fica a Grande Teresina. A previsão de mais um reajuste de 8% em junho. O deputado considera implementar um novo projeto de transporte intermunicipal. Eu acho que se ficar constatado que não está dentro dos parâmetros estabelecidos, eu acho que merece suspender ou não efetivar esse de junho ou deixar só para após as licitações. No entanto, o Sindicato dos Transportes Rodoviários, o Sintetro, teme pelo direito dos trabalhadores. Nossa preocupação é, porque a gente tem na nossa convenção, que garante a esses trabalhadores uma instabilidade daqueles trabalhadores que estão perto de se aposentar, que é esses dois anos. E a gente está achando que essa licitação vai acontecer de uma forma muito apressada. Os trabalhadores trabalham em empresas. Uma vez que aconteça a licitação e outras empresas possam operar nessas linhas, a empresa que perdeu a licitação vai ter que arcar com as rescisões e os direitos trabalhistas dessas empresas. Não tem nada a ver. Isso aí funciona. Ali é para todos. Que bom que esse debate chegou até a Assembleia Legislativa do Piauí, os deputados estaduais se debruçando e trazendo luz. Essa questão que acaba ficando muito ali no dia a dia dos trabalhadores, porque é natural, não é, Shell da Magalhães? Uma cidade como Teresina, uma cidade capital, vários trabalhadores e estudantes se deslocam diariamente de cidades próximas para estudar, para trabalhar, para o lazer, para fazer compras. E daí se depara com esse gargalo que é o valor do preço da passagem. Não é natural que de Miguel Alves para cá a pessoa tem que desembolsar 80 reais para ir e para voltar. Autos é bem aqui, muito perto. Eu conheço muitas pessoas que trabalham. A gente tem colegas aqui que moram, por exemplo, em Campo Maior, que diariamente fazem esse trajeto dependendo do transporte público e pagando muito caro. Agora os deputados também estão mais atentos a tudo isso. Exatamente. Acaba sendo um efeito em cadeia nessa Eurissato, porque a gente mexe diretamente na economia, porque são muitas famílias de autos, de Miguel Alves, de Campo Maior, que precisam todos os dias estar em Teresina para sobreviver, para manter os seus empregos. Então, a preocupação nesse momento da Assembleia Legislativa é em evitar um novo reajuste na casa de 7% no valor dessas passagens intermunicipais. E existe também uma iniciativa de tentar subsidiar para estudantes e trabalhadores, que são essas pessoas que, de fato, têm um vínculo reconhecido com o município de Teresina e que podem sofrer um dano financeiro e econômico muito maior. Está aí, então. É importante a gente estar trazendo essa informação e, claro, vamos acompanhar como esse debate vai evoluir lá na Assembleia Legislativa do Piauí. Tem a questão também dos trabalhadores do transporte, que toda vez é isso. Quando abrem uma licitação, entra uma nova empresa, aí eles se sentem... A gente mostra a insegurança a que esses trabalhadores estão expostos, já que não sabem se vão continuar, como é que fica essa questão, a garantia de um emprego com a mudança da empresa que vai prestar esse serviço, que é um serviço público de transporte, muito subsidiado também pelo governo do Estado e pelo poder público.